Música Desculpa aí gente, tô meio bipolar hoje Cara, a faca quase entrou no meu cu Acho que eu vou deixar minha outra personalidade aqui em cima Pô, ficou legal véi Parece que eu arranquei a cabeça de um palhaça e coloquei na minha cabeça véi Virei um híbrido Senhoras e senhores, vocês por acaso aí se lembram dos mods do Flip Aquele personagem polêmico e maluco da cabeça do desenho Happy Tree Friends Que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes Pois é senhoras e senhores, provavelmente vocês ficarão meio chocados em saberem disso Porém, o mod do Flip vazou Pois é, o mod do Flip vazou, tá ligado? Uma versão quase completa aí Feitos é claro pelos desenvolvedores da parada Acabou vazando um tempo atrás lá no 4chan Pois é, parece que o que eu mais vejo vazando Fora os filmes novos aí do cinema São essas porcarias desses mods de Friday Night Funk Os caras não se segura, tá ligado? Os caras tem que sair vazando tudo Mas enfim, de qualquer maneira O que aconteceu depois foi o seguinte O antigo co-diretor da equipe Cujo nome é Johnny Acabou decidindo vazar aí o mod Depois desse vazamento do 4chan Só que no Twitter dele dessa vez publicamente Deixando claro que se tratava de uma build dos desenvolvedores E que tinha vários bugs e várias coisas aí Que seriam arrumadas depois Pouco tempo depois ele acabou deixando a equipe desse mod aí Por motivos que eu honestamente não sei Porém, contudo, entretanto Eles já deixaram bem claro Que tudo que veremos aqui nesse mod hoje Será modificado depois Então já fiquem cientes disso, tá? Inclusive eu vou estar deixando o Discord Da galera aí dos desenvolvedores Aqui embaixo na descrição Pra que vocês possam conferir as novidades aí E os vazamentos oficiais do bagulho Inclusive eu fiquei muito feliz em saber aí Que um dos novos integrantes da equipe É o nosso querido Solegal Pois é, aquele nosso consagrado lá Que sempre traduz os mods Ele tá dentro da equipe Trabalhando junto com os caras Então meus parabéns aí Desde já, meu consagrado Tomara que você faça um ótimo trabalho Com esse mod maravilhoso Mas enfim Já que esse mod eventualmente Será modificado por completo Sem trocadilhos no que eu acabei de falar Por favor Eu achei interessante trazer esse mod aqui Pra que a gente veja Como de fato estava a situação Tem muita coisa nova Muita música Tem cutscene Tem uma porrada de coisa aqui Inclusive é um mod bem grande Tá ligado? Então já vamos se preparar E já vamos preparar os dedos Porque eu sinto que eles vão doer Tá ligado? Porque esses mods do Flip São completamente insanos Então sem mais enrolação Senhoras e senhores Já deixem o like de vocês Aqui nesse vídeo Pra fortalecerem o meu trampo Aqui no canal Se inscrevam aqui Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk E ah Só pra esclarecer a situação Eu tinha minhas dúvidas aí Se eu trazia esse mod aqui ou não Não sabia se ia dar algum tipo de problema Se a galera ia querer Mas como esse mod foi vazado oficialmente Inclusive até tirei minhas dúvidas aí Com o próprio Sol Legal Que está na equipe Não vai ter nenhum problema Até porque já tem muita gente trazendo Com o Mint Game Já trouxe Enfim Não tem BO Fiquem tranquilos E vamos ver Como que ficou esse mod completo aqui Completo entre muitas aspas né Da porra do Flip Louco da cabeça Então Sem mais enrolação Bora lá Nossa Meu olho ficou torto Nossa senhora Bagulho alto do caralho Cara já começou bem Estouradaço aqui Mas a música claramente é diferente aí Do jogo original do bagulho Então já começou bem Babro tá ligado Eu amo esse mod aqui Caso vocês não tenham visto Eu já trouxe esse mod duas vezes aqui Então dá uma conferida aqui no canal Que você vai ver Com muito prazer Tá ligado Então Vamos lá ver A build dos desenvolvedores E vamos ver tudo que tem de novo aqui E o que não tem de novo também Amei o logo Diga-se de passagem De colocar o Boyfriend E a porra do Flip Louco da cabeça ali em cima Então vamos lá Quais são as opções? Store Mode Free Play E Options Ok Vamos dar uma conferida no Free Play Só pra ver quantas músicas tem Caralho Olha isso mano Nossa senhora Véio Ó Maluco todo ensanguentado Todo estourado Véio Ok Temos Triggered Seria nervoso né Sloughed Seria Massacre Overkill Seria tipo Sei lá Morte Além da morte Tá ligado Fallout seria tipo Queda Alguma coisa do tipo Compass seria compasso Assalto seria tipo Ataque Extinction seria extinção Caralho Virou Jason Irmão WTF Esse aqui parece um design Minus Se bem que o nome da pasta Tá tipo Fuck you Minus Tá ligado Então deve ser uma versão Minus dele nova Que da hora velho Bom Esse aqui se chama Cleave no caso Cleave seria tipo Corte Cortar Perturbado Disturbate Parece aquela banda Que eu gosto pra caralho Playdate Seria tipo Encontro Meu caralho Que p... Mano ele perdeu as mãos Véio Ele tá segurando uma pizza Pizza de sangue Com calabresa e bolon Foda-se Capal seria tipo Uma explosão Flip hard Eu conheço a música Tá é um remix da full hard Filha da puta Eu odeio essa música E essa real aqui Não tem absolutamente nada Tá ligado Esse aqui me deixou intrigado Bom Então vamos lá no store mode Sem mais enrolação Porque Confesso que eu tô com... O que que é isso aqui? Ah legal Dá pra alterar a dificuldade aqui Eu vou no main Tá ligado Eu vou no normal Porque tem bônus Alt e main Tá ligado Deve ser três dificuldades diferentes aí Eu vou na main Porque eu prefiro seguro Ó Cutscine mano Essa viagem Não Eu vou ter que fazer a voz né Essa viagem É uma ótima mudança de ritmo Dos nossos encontros normais É sempre enfrenta um filho da puta Sim Minha família Ah ele não fala bebop Bzzikubzzikubzzikub Só Que da hora Já é o meu melhor Disso aqui né E eu gostei do design deles também Tá ligado Tão meio cabeçudos Parece uns funko Sim A minha família e eu Costumávamos vir aqui muito É realmente muito bom E tem um cheiro legal aqui Só que eu estou surpreso Que você consegue dirigir num carro É mesmo né Ele precisa usar aqueles bloquinhos de Haha De adaptação Hehe Eu sou cheio de surpresas Inclusive você não sabia Eu tenho três pins Desculpa Ah o Flak O Aflak Não sei enfim É do Happy Tree Friends também tá Só que o design tá diferente Ela tá no outro mod Ou ele Foda-se Onde você viu pela última vez Felipe Bem Estava em algum lugar No meio dessas árvores E arbustos Mas É provavelmente melhor Se nós nos separássemos Para acharmos mais rápido Isso tudo é novo Não tinha nada disso Tá No jogo Nas outras versões Que a gente jogou né Eu te daria um sinal Se eu conseguir encontrar Tudo bem Eu vou dizer os outros então Vou dizer pros outros Ah cacete Meu microfone não funciona Talvez você esteja cansado De todas as aventuras Que você teve Talvez seja melhor Pegar um novo E uma borboletinha no meio Eu gosto como a borboleta Tá fazendo trajeto Ao longo da cutscene Tá bonitinho Não se preocupe Eu posso arrumar Provavelmente Vai lá Faz as gambiarra Confia Gambiarra no Brasil Sempre dá bom Imagino pra você Também dê né Tá e aí Provavelmente eles vão se encontrar Ou sei lá Ele vai tentar arrumar o microfone E o cara vai explodir nele Animado por Caralho Tem animação de fato Não só aquelas cutscenes Que massa Olha tá muito bem feito Puta que pariu Uma borboletinha Que fofo Ih cara Aí bateu a bipolaridade Namorada só Nossa eu odeio esse barulho Ah essa microfoninha Do caralho Tava passando um avião Ali em cima Eita porra É Tá em choque Eu também Maluco Tá Pra quem não sabe O Felipe ele tem dupla personalidade Ai caralho Que da hora Mano Que mod perfeito Porra Então tipo assim Ele tem dupla personalidade Então as vezes quando ele surta Ele acha que ele tá na guerra Que ele lutou numa guerra E tal Por isso que ele é surtado Então vamos lá Essa música Ah por isso que ele tá com a namorada no colo Faz sentido agora Porque no mod eu não entendi o porquê né Vamos lá gente Essa música eu já tô ligado Qual é Essa música começa mais lenta e tal De fato ele está com a porra De um detonador na mão Ou um walkie talk Não sei né Ele falou que ele tá entrando em contato Com os amigos né Então Caralho Massa né Foda Pelo menos eu consigo Spamar a seta aqui Caso seja né Ai Nota armadilha Tem essas notas camufladas Eu tinha esquecido Dá pra ver bem até Apesar de estar camuflado Não tá tão bem camuflado Mano Essas animações estão maravilhosas Gente Oh shit Vai boyfriend Senta o cacete Nesse esquilo estranho Nem sei se ele é um esquilo Foda-se Ele pode ser um castor Pode ser um urso Sei lá Que porras Os animais do Rapture Friend São tão parecidos Que eu nunca sei quem é quem Só o Alce Que é o mais diferente Essa música aqui A gente já conhece Tá GG gente Cara eu adoro Como ele fica girando a faca Eu não sei É viciante ver isso Tá ligado Eu queria saber fazer isso Tá ligado Se eu fizer isso aqui Eu acho que eu enfio ela Na minha cabeça Então eu não vou nem tentar Foda-se Deixa essa merda aí Essa música é muito Fica velho Nossa senhora Babro demais Oh shit Será que todas essas músicas Estão no Storm Mode Ou será que tipo Storm Mode é sei lá Só três músicas E o resto é no Free Play Não sei Mas a história já tá bem engajante Aqui Caralho Esqueci desta porra Uau Felipe Você é burro Lolol O que? Ah não Tô puto Entendi O que é isso? Voltou? Parece a mesma animação Gente É a mesma animação Nossa barulho alto do cara Tá é a mesma animação Vou pular O que? Obviamente Lembrando que isso aqui é uma versão dos desenvolvedores Não tá completa Ela tá tipo completa Mas não tá completa Tá cheio de bug Provavelmente é isso Não lá Lol Você só tá puto porque você é ruim Ah eu vou matar você seu corno Socar aqui assim de novo Ah tá Caralho Por isso que ele matou o corno do Fleck Mano Caralho Por isso tem um coração ali atrás Um cérebro Sei lá É um coração? Não é Se era um coração Não parece mais Agora as setas estão ensanguentadas Essa música também tá no outro Se eu não tô enganado Tá Ela tá no outro Ela tem uma vibe mais lenta Tá ligado? Eu queria ter esse chapéuzinho Que ele tem aí De general Tá ligado? Não Deus me livre General caralho Eu queria ter Sei lá De líder de exército Deus me livre Essa palavra Some daqui Tira essa zica daqui Vai que puxa a zica Entendedores entenderão Não vou explicar não Foda-se Ah essa música não é tão lenta Quanto eu lembrava não Ok Acho que dá pra tancar Pelo menos Vai Dá o gemidão Dos apaminhursão Vai Dos ecolmeia Dos Chernobyl Essa parte aqui É pra aquecer Vé Pra Inclusive eu nem vi As animações de morte Eu vou ter que ver isso depois Né Nossa Que música gostosa Gente Não sei se as músicas Também vão ser alteradas Na versão final Desse mod Mas Se for é uma pena Porque tem muita música boa Aqui Essas duas primeiras São muito boas Tá ligado? Há muitas músicas Essas duas primeiras Por enquanto né Vamos ver as outras ainda Eu queria comer esse pão Que tá no background E por que tem um microfone aí? Eu não tô usando Meu microfone quebrado? Foda-se Nossa Conta dela Dá pra dar uma massacradinha Pra salvar Ó Dá pra passar esse cérebro E fazer um churrascão Massa Pra caralho Hein Ai que satisfatório isso Ai errei Eu buguei Meu cérebro bugou Meu cérebro não processa mais isso Eu acho que depois dessa música Eu não sei mais de nada Tá ligado? Só sei daquela música que é Dois Dois caminhões transando Tá ligado? Que o nome da música é literalmente esse Veio Óbvio bizarro da porra Que é a música secreta no caso Mas tipo Fora isso Eu acho que não vi mais nada do mod Acho que o resto é tudo novo Então dá pra ver que no caso Eu acho que ele Pelo menos eu acho que ele só terminaram a primeira animação E a primeira cutscene Então por isso que foi reutilizado E tocou novamente Creio eu 3, 2, 1 Caralho Ele virou um ponto EZ Ele virou um ponto EZ gente Nem aqui o ponto EZ sai da gente Fudeu Fudeu Essa aqui é nova Eu não sei Eu não sei dessa música Mano O maluco tá putaço Veio Olha isso mano Por que vocês não saíram de caminhão E foram embora? Atendi Atendi Então tá Ok Foda-se Massacrar a set Tá muito rápido Pro meu cérebro processar Não mentira Eu vou tentar não processar Não processar não Não massacrar tanto Meu amigo Charlie Bronson Olha isso irmão Cara é muito rápido Não seria o mod do Felipe Se ele não ficar surtado nesse ponto Ai cara Que delícia Mano Essa barra de vida Dropa que nem A porra de uma gota d'água Véio Isso tá putaça demais Ai Isso tá muito difícil gente Calma aí Eu vou focar um pouco Mas a música tá Bárbara pra caralho também Tá muito foda Eita porra Nossa Vai spam essas setas Pelo menos quando eu spam Eu consigo encher a porra Nossa Olha isso mano Caralho Vocês estão adorando isso aí Né seus dois Filha da puta Meus dedos não Ai cara Aleluia Vai dar uma descansada Pros meus dedos Mano Olha essa música Que insana Muito Bárbara Olha isso Os instrumentos Véio Essa parte Dá pra tancar Ok Acabou Caralho Caralho mano Tá bem que acabou Quando ficou lenta Quando ficou fácil A porra Do nada Ai Era bait Era bait Era bait Meu Cristo Filha da puta Vai explodir a granada Nossa Mano Do céu Ah Até que eu fui bem agora Não massacrei tanto Nossa Muito rápido Meu cérebro não processa isso Mano Acaba essa porra Essa música do Buzz Lightyear Véio Nem sei porque eu falei Buzz Lightyear Eu tô desesperado Eu fui muito beitado Véio Ai caralho Ah Nossa senhora Me fala que acabou agora Por favor Meus dedos não aguento Meus dedos não aguento Ah Quase explodi a granada De novo Ainda bem que eu não explodi Não tem granada né Não tem granada né Eu vou tirar o Z do teclado Porque se vier certo Eu vou querer bater Na porra do teclado Acabou Nossa Caralho Isso foi muito intenso Véio Tem mais uma Ok Ficou tudo bem Do nada Foda-se Foda-se Passaram a vassoura Aí Foda-se Passaram a vassoura Passaram veja Um sprayzinho Cheiro Acabou Não tem mais cérebro Não tem nada Essa música Parece Tá Com certeza É outra música Que provavelmente Nossa A namorada Ficou com o olho torto Mano Caralho Ela virou O defante Cadê Ah lá Virou o defante Que massa Eu não posso esquecer De descer Minha câmera Porque senão Vocês não vão ver Tomara que eu tenha Lembrado disso Na edição Ah não Acho que dá pra ver sim Dá pra ver Foda-se Hein Gabriel do futuro Edita direito Isso aí Senão você vai tomar Um tapa na orelha Seu filho da puta Eu adoro Mano Esses traços Desse moto São muito bons Tá ligado Não Esse aqui tinha Mano Se isso aqui Tipo De fato Fosse finalizado Assim Mano Tinha Tinha potencial Pra ser um mod Fantástico Tá um mod Fantástico Nem tá finalizado Parece que eu tô jogando A porra do Crash É um jogo É um jogo incompleto Mas é bom Foda-se Nossa Deve dar um trabalho Desgraçado Fazer esses mods Né Esse cara já superado Friday Night Frank Original Tipo Disparado Com esses mods Tá ligado Vai se foder Cara eu adoro Ele segurando a namorada É muito fofo Se bem que a mão Se bem que a mão dele É meio Eita O broxou O broxou No meio Fodeu Essa música é mil Vezes mais fácil Que a outra Nossa senhora O que tá escrito Embaixo I can't come to you Não posso chegar pra você Tá escrito uma carta Embaixo Eu não consigo Ler E não dá nem pra ver Quem assinou Tá ligado Sinceramente Tipo Provavelmente deve ter Uma assinatura Embaixo Mas eu não consigo Ver de quem é Deve ser meu pai Deve ter colado No acampamento Ai Que música boa Eu gosto do detalhe De que cada seta Que ele acerta Muda a cor Da porra Do detonador Ou alto-falante Sei lá Que desgraça é essa Pode ser um pão Com ovo Que ele tá segurando Pão com ovo Diferenciadão Nossa Essas músicas Estão muito boas Cara Tá muito boa mesmo Será que acabou Acho que não Ó O violino Mano Caralho Caralho Mano Violininho Babro Velho Tá Eu tô ouvindo Umas batidas De coração Porra é essa Porra é essa Marreco Tá 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 Isso tá me deixando Desconfortável Pode acabar a música Logo Obrigado Acho que agora acabou Acabou Mas não acabou Eu ainda tô aqui Eu tava esperando Aparecer a porra De um ponto Exe Que isso Que que eu tô fazendo Aqui Oxi Do nada Eu fui pro bagulho Vem WTF Ok Ok Senhoras e senhores Esse mod Tá fantástico Eu fui até a fallout Né Nossa Compesa é nova Quase Nossa Tem coisa pra caralho Pra ver ainda Galerinha Tem coisa pra caralho Mas eu vou fazer o seguinte Primeiro mano Eu vou ver Eu vou fazer um bagulho Que eu já deveria ter feito Na real Vou ver as animações de morte Pra ver se muda alguma coisa Não dá nem Ah dá pra apertar Não Não muda Puta que pariu Não muda Será que nenhuma Das músicas muda Véio Porra Véio Não Não muda Da hora Overkill Eu vou testar em todas Vai que em uma ou outra muda Tá ligado Nossa esse do .ez Ah que triste mano Pô Ia ser massa Colocar umas animações Tipo assim Uma faca Acho que tem até um mod Que vem uma faca Tipo na sua testa Tá ligado É bom demais Caralho mano Pô pica pra cacete Véio Da hora Bruxante né Já que não tem animação De morte personalizada Eu vou dar um jeito Nisso aqui Pera aí Brincadeiras à parte Senhoras e senhores Aparentemente Não existe nenhum tipo De animação de morte Diferenciada aqui de fato Pelo menos não Nas primeiras músicas Então Vamos partir aqui direto Pro que eu mais quero ver aqui Que no caso São as outras músicas novas Tá ligado A gente já viu algumas Mas eu quero ver mais Porque isso aqui Tá prometendo Tá ligado Então Eu creio que a próxima Seja Com pés É com pés né Com pés Sem pés Na verdade aqui Ele tá com pés Aqui Ele tá sem mãos Tem uma piada Engraçado Hilario Tá Vamos na com pés Foda-se Eu acho que é isso mesmo né É Essa aqui é a de violina Então vamos lá Vamos lá na com pés Bora botar pra f... O louco Tá diferente Véio Caraca A identidade visual toda Tá diferente O boyfriend tá diferente A girlfriend tá diferente Tá tudo diferente Foda-se Tipo Esse mod parece uma espécie De diversão retrô De um mod Que nem existe Tá ligado Tá parecendo um pouco Aquele outro mod Do flip lá Tá ligado Olha Maluco Não para de fazer beatboxing Você tem uma faca na mão Pode ser perigoso Nossa Tá rápido hein Esse aqui tá rápido Mas não tão rápido A ponto do meu cérebro Não conseguir processar O que tá acontecendo Felizmente Nossa As animações Cara Não tem coisa ruim Né Isso aqui tá mais parecendo Realmente o desenho Do Rapture Friends Até o background Tá tipo igualzinho Umas cores chapadas Tá ligado Parece um desenho Feito do Illustrator Mano GG Tá perfeito São muito babos Virou dueto Fudeu mano Eu penso que ele estoura Uma granada no final Mano Qual será que seria O contexto Dessa música aqui Dentro do mod Tá ligado Agora eu fiquei curioso Será que ia ser Só uma música bônus Mesmo de fato A versão minus Do personagem Parece ser tipo Só uma música bônus Mesmo Eu conheço Esses toques aqui Isso aqui é do hard Hard não Do full hard No caso é o zard Isso aqui é do mod Do hard Gente Do hard De novo Eu falei hard Ele é hard Mas não é o hard É o zard Isso aqui é do mod dele Parece mano Eu sei que eu conheço Essa porra Então é tipo Só um remix mesmo Tá ligado Uma que tá bem feita E muito insano Até porque tem um remix Ali embaixo Acho que é por isso Que eu associei direto Com o zard Tá ligado Caralho Meu Deus Tá Agora é insanidade total Foda-se Caralho Pabro Essa música tá muito pesadona Eu adorei o heavy metal satânico Que tá tocando nela Será que todas as outras são remix de músicas já conhecidas Eu não sei honestamente Mas nós já Vamos descobrir Eu tô curioso pra ver aquele lá Que o maluco tá até sem mão O maluco arrancou as próprias mãos Tá ligado Só por via das dúvidas Eu vou confirmar aqui É Eu acho que nenhuma música tem Mas acho que a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser tipo Morrer pra ver Tá ligado Assault Depois é Extinction Depois é Cleave A partir da Cleave Eu acho que é tipo Só as versões Minus dos personagens Não muda absolutamente nada Tá ligado Eu acho que deve ser a última coisa Que os caras fazem Se você cria mod A tela de Game Over É a última coisa que você cria Confirmar aí pra mim Por gentileza Eu tô muito curioso pra saber Ok Mesma estrutura de personagem Cenário, né Tô sentindo as batidas, gente Tô sentindo as batidas Vindo Caralho Essa música também não me parece estranha Mas ao mesmo tempo Eu não tô reconhecendo ela Essa parte especificamente Não me parece estranha Se for o remix de alguma música Tipo Conhecida Alguma coisa Me fale aí nos comentários Por gentileza Porque tem muita coisa Que eu não lembro Ou não sei Tá ligado Então tipo Eu gostaria que vocês Complementassem aí O raciocínio Mas essa música Tá parecendo que ele tá Tipo Engasgado com a porra Duma cenoura Tá ligado Caralho Parece que ele tá segurando Carregando pra dar um boost Do Sonic Unleashed Estranho sim Porque eu perco umas notas Muito idiotas Mas eu não sei se é a minha incapacidade Ou se é bug Dos charts Tá ligado Que seriam as notas mesmo Acho que é a primeira opção Mas pelo menos Dá pra spamar um pouco certo Então não precisa ficar Ativando o bot play aqui Nossa Tem umas setas muito estranhas Tipo Umas coladas com outras Mas no geral A música tá boa Tá legal Mas entre todas Essa aqui é a que eu Menos tô gostando Na real Ai caralho Parece uma oração Essa parte Nice Isso foi bruxante Vem Nossa senhora É muita nota Gente Não dá pra me spam Acabou Graças a God Pelo spam de nota Vamos na extinction Vai Vamos na próxima 3, 2, 1 Então parece que são Todos na mesma Tipo assim A estimativa é que seja Tipo Sei lá 3 ou 4 músicas Por personagem Que isso Uma música do God of War Mano Que isso Extinção Mano Caralho Nossa Olha essa Mano Essa aqui vai Fodeu Essa aqui Eu já não consigo ver Caralho 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 Mano O God of War Vai de zero Assim muito rápido Olha isso Parece uma Ferrari 20 polegadas Que Muito louco Essa aqui tá melhor Que a outra Em questão de música Porque em questão de nota Tá um inferno Ai caralho Tô quietinho aqui Focado em não perder A minha vantagem aqui Não dá Eu juro que eu tenho Que não massacrar Mas não dá Impossível Pra mim Impossível Caralho Vai ser Achei que tinha acabado Vai lá O Rap God Me humilha Memo Atira na cara Não pra não estragar O velório Mano Bruxar na última música É triste hein mano Mesma coisa Que você comer a sobremesa De um restaurante Depois de juntar Lindo E aí a sobremesa É uma bosta Tem gosto de merda Tá ligado Maravilha Vamos então agora Nesse aqui Que parece ser Uma espécie de Minus Flip Eu acho que a proposta É essa de fato Pelo que eu falei Pra vocês da pasta Então vamos lá Bora Olha o tamanho Do maluco O cara é um Attack on Titan Isso aqui mano A animação tá podre Claramente Nossa que legal Eu adoro o design Do boyfriend De Minus Tá ligado Caso você não saiba Que é o design Minus Basicamente assim É o design feito Pros personagens De Friday Night Funk Baseados no ícone Deles ali embaixo Tá ligado Uma vez eu falei Que era inspirado Nas versões betas Dos personagens Mas não É baseado nos ícones Ali embaixo Então eles pegam Só a cabecinha do ícone E desenvolvem um personagem Em cima disso Tá ligado Seria o mesmo personagem Esse aí no caso Tá parecendo uma porra Do Jason Do sexta-feira 13 Tá muito bábro Eu gostei como ele é bem maior Quem é aquele maluco Do meu lado na real Eu só achei meio podre Que ele não tem animação Mas novamente Versão incompleta Então Não esperava coisa diferente Mas que tá legal Tá E a música também Tá interessante Gostei do machado dele Tá meio creepy Mas gostei E a namorada Tá lá dentro Caso vocês não estejam visto Tá Pelo que eu tô vendo Pela história Do que isso aqui Quer passar Tá ligado Eu acho que eles estavam Pintando a casa da árvore E do nada Apareceu tipo um lobo mau Que seria esse maluco Pra derrubar essa porra Tá ligado Ele tá com o machado Pra derrubar a árvore Possivelmente E tem uma tinta vermelha Ali do lado do cara Infelizmente dessa vez É tinta Cara Eu gostei desse design Do personagem Eu gostei pra caralho As correntes Ficou muito legal Mas essa música Parece Tá toda cagada Mas não tá ruim não Eu confesso que não tá ruim não Tá legal Eu gostei também Como a perspectiva daqui É diferente Você tá um pouco mais distante Dos personagens Isso é muito legal Nossa Acabou sem mais nem menos Tá ligado Não teve nenhuma nota De encerramento Beleza Essa foi a Cleave É faz sentido Eu acho que ele de fato Quer cortar a árvore Tá ligado Essa aqui é a Disturbid E depois a Playdate Tá ligado E depois tem as três últimas aqui Enfim Vamos lá na Disturbid Vamos ver Por que que o maluco Tá tão perturbado assim Atrapalhei o sono dele Que porra é essa Meu consagrado Porra é essa Vamos descobrir Onde que tá ligado Essa porra desse pneu Inclusive Tá no galho ali em cima Deve que tá no meu trabalho Isso aí Mas esse fundo Eu acho bonito É um fundo meio Não é aquarela Mas lembra aquarela De certa forma Essa música Já tá prometendo Que vai ser Bizarra Mas aqui eu acho Que também não tem Animação de morte Na próxima música eu vejo Que eu acabei Esquecendo de ver Desculpa gente Tô Tô bocejando um pouco Tô cansado Ignorem tá ligado Eu fico cansado Muito fácil E caso você Esteja vendo esse vídeo Saiba que eu estou gravando ele Logo depois da live Tá ligado Então tipo A live que rolou no caso No dia de ontem Se você tá vendo esse vídeo Na estreia Meio complexo Explicar Mas enfim Inclusive se você estiver vendo Isso aqui Nesse mesmo canal de live Que eu falei Às 6 horas da noite Eu vou jogar um mod Friday Night Funk Que no caso é o Mid Fight Masses Deluxe Edition Que é a versão completa Do mod da Sarvente Que foi deletado depois Tá ligado Então Se quiser dar uma conferida Verifica aí embaixo Na descrição E no comentário fixado O meu canal de live Tá aí embaixo Eita porra Fazendo merchan Tô tomando no cu aqui Então isso aqui Eu tô gravando depois da live Então eu tô meio Cansadinho Tá ligado E com calor também Mas tudo bem Tá valendo Dá pra Dá pra tancar Eu percebi que Apesar dessas músicas Serem legais Elas são meio travadas Tá ligado Ó O instrumental Acho que meio que Parece que trava Às vezes Não sei se é eu Aí ó Não sou só eu Tá ligado Parece que o instrumental Desiste no meio da música Se esse maluco Tivesse a animação Ia ser muito pique Se a porra do Felipe Mais não tivesse a animação Eu ia sair correndo aqui Eu gostei do fato De ele ser gigante também Pra mim ficou muito legal Tá ligado Dá um tom mais imponente A ele É muito foda isso Ele parece um pouco Um motoqueiro fantasma Ou o Daryl Do The Walking Dead Não parece? A roupa dele Especificamente E lembrou É engraçado eu ter falado isso Porque Tem uns especulando Que o Daryl Vai ser um motoqueiro fantasma O Daryl do The Walking Dead No caso O Norman Reedus Enfim Foda-se Playdate Eu vou apertar o R Eu vou apertar o R aqui Pra ver a animação de mortes Ah foda-se Então nessa música aqui Isso aqui já muda Ah não É A foto tá a mesma Mas o ícone tá diferente Eu deveria ter por isso Não Não tá diferente o ícone Foda-se Não sei Ah não muda nada A diferença é que ele tá mais longe Tá lá no Acre Tá ligado Então Vamos lá de baixo aqui Playdate Depois temos a capa Esse bicho tá bizarro Pra caralho Eu adorei o design dele Vamos pra essa aqui então Se bem que esse nome Não é estranho Playdate Sei lá Foda-se Posso estar confundindo Uma música alegrinha Tá ligado Uma situação de Psicopata Dessa Mano eu juro Parece os gatos aqui do prédio Quando tá no cio Tá ligado Eu juro Por Deus que parece Eles fazem exatamente Esse barulho Que bagulho horrível Nossa Tudo torto Essa porra deve ser um gato Mas tem orelha de urso Também sei lá Que merda é essa Olha isso Essa música tá muito fácil Tá ligado Parece tipo um tutorial Parece uma música Um pouco mais alegre Que é estranho pra caralho Pelo menos mais Good vibe Talvez eles não criaram Um contexto Só criaram Tipo a música E tal Mas isso aí Dava pra melhorar Pra caralho Imagino que na versão final Eles melhorariam Isso aí Não vou também ficar sendo injusto Sendo que os caras Deixaram bem claro Que isso aqui se trata De uma versão dos desenvolvedores Incompleta Claramente Cheia de bug Então Não vou reclamar disso Não vou reclamar Só tô dando minhas críticas Contrutivas De acordo com o produto Que eu tenho em minhas mãos Aqui né Mas enfim Mas eu confesso Não tá ruim cara A qualidade tá muito boa Do bagulho Nossa Muito estranho ver Essa girlfriend toda torta Olha isso É muito esquisito Eu acerto as notas E parece que não acerta Deve ser um bug E aí Puta que pariu Gato no cio Gostou da minha rima? Que bom Peguei você e tua prima Eita garraio Rimas nem sempre dão certo Gente Eu não sou bom Pra ser um bom rapper não E aí Vai ficar nessa Arruessão de gato Mano Vai ficar nesses gatos Gemendo a música inteira Nossa Essa música tá horrível Tá muito ruim A música Desculpa Acho que se não fosse Os vocais Eu gostaria da música Porque a música É gostosinha Mas os vocais Estragam completamente Parece aquela Pó daquela música Lá do Do match Do Do Caralho O mundo de Do edge world Do mundo de edge Tá ligado Lembrei Do mod do match Tinha uma música lá Que era toda torta Desse jeito Mano Essa aqui Essa aqui É a É a full hard Na real Eu vou fazer o seguinte Eu vou nessa Depois eu vou na capô E aí depois eu vou na última Só pra deixar um Só pra deixar Vai É a mesma porra Ah não É literalmente A mesma coisa Mas essa música é boa Então foda-se É muito gostoso Acertar essas notinhas Caralho Virou o pastor Metralhadora Babra Esse vocal Tá mais da hora Esse vocal Tá mais pica Ah essa aí No caso é Full hard Retrospector É uma versão especial Da full hard Não? Olha isso Mano Metralhadora total Falta tirar uma Uma porra Do rambo Ali da mochila Tá ligado? Parece ser a versão Remasterizada Da full hard Que é aquela Que eu até joguei No meu vídeo Que é boa pra caralho Inclusive No meu vídeo Verãs É muito bom Tá mais da De novembro Irmundo De novembro Herb De novembro Novembro Do rambo De novembro De novembro De novembro De novembro Um De novembro De novembro Pica Aqui eu não tenho muito o que comentar, tá ligado? Você tá apreciando a música mesmo junto com vocês Até porque essa música fica boa Até no vocal de gato gemendo, mano Fica boa essa música Eu gosto de massacrar as setas Porque não tá acontecendo nada É o meu cheat code, gente Eu aperto três vezes assim, ó Aí eu ganho a música, tá ligado? Agora a música tá vazia aqui, ó Baixo em cima, lá do código da Konami Olha esse vocal Olha esse vocal que da hora Não, agora virou uma bagunça essa porra Não tô nem conseguindo ouvir a música de tanta coisa Chega de emer, filha da puta Os doentes não funcionam aqui com esse cara não, velho Eu gosto com uma animação dele girando a faca Para, tá ligado? Ai, cara, eu perdi uma puta nota gostosa A música tá indo embora, tá dando feio Nossa senhora, olha isso, mano Tá cuspindo pra caralho no bagulho, velho Vai afagar essa fogueira daqui a pouco desse jeito Nossa, é muito bugado É muito bugado isso aqui Cara, a música é muito longa, irmão Não lembra que era tão longa assim É caralho Nossa senhora Não para mais, velho Caralho Chega Que isso, velho Do nada, mano Do nada, velho Tá Esse aqui Tá com cara, acho que vai ser a melhor que tem Capou, senhoras e senhores Bora conferir O maluco não tem mão, velho Vamos ver como vai ser isso aqui, velho Caralho Não, pera Fiquei até distraído aqui, calma Ah, foda-se Eu vou ver Mano do céu Tá, eu não precisava nem ver a animação de morte aqui Eu já tô vendo muita morte no cenário Olha esta porra Meu consagrado Isso é gore puro Nossa, sabe o que isso tá parecendo um pouco? Conker's Bad for Day, mano Os maluquinhos, os soldados todos estourados Os castorzinhos, mano Sei lá que porra é essa Mano, ele tá com a barriga aberta Ele virou um .ez, gente Como que ele cresceu? É Happy Friends, né? Não vou questionar Mas cara Aqui já dá pra ver que a identidade de arte tá completamente diferente, tá ligado? A direção de arte, no caso Tem uns personagens ali atrás que eu não consegui enxergar por causa das setas, tá ligado? Tô tentando enxergar ali Mas eles estão no campo de guerra E claramente esses são os tempos de guerra desse arrombadinho aí, tá ligado? Mano, essa barriga aberta, velho Olha isso, mano O maluco tá na insanidade total, velho E ao invés de meter bala, não, não Vamos cantar rap com esse demônio Ele arrancou a mão do maluco E enfiou a arma na cabeça dele ali atrás, velho Eu tô chocado com esse cenário Até as setas, mas tudo violento pra caralho, mano Tem uma cabeça arrancada ali atrás, velho Parece Mortal Kombat isso aqui, foda-se É, gente, esse vídeo vai ter que ser 16 anos Que peninha, né? Que peninha, né, meu irmão? Foda-se Caralho Mano, é muito pesado Isso é muito pesado Isso é muito pesado Eu amei isso aqui Nojentaço, velho Parece ter uma marca de sangue no chão Mas não, é só a barrinha de baixo Isso aqui talvez seja uma espécie de, tipo, flashback do Flip, tá ligado? Tipo, ele no tempo de guerra Ou talvez ele mentalizando Ele vendo a visão do Flip Vendo, tipo, quando ele surta desse jeito, tá ligado? Mano, ele vai enfiar essa porra na minha cara, velho Essas mãos de espinho Isso é muito nojento Ele tá muito nojento Mas tá muito bom, velho Real 1.EZ Tá mais assustador que 1.EZ, velho Tá mais cantando rap desse jeito Eu real queria enxergar quem que tá lá atrás Mas eu não consigo Se alguém souber quem é Novamente, me fala aí embaixo nos comentários Que eu não faço a menor fodida ideia Isso eu conheço de algum lugar Essas batidas Eu conheço de algum lugar De alguma música, velho Eu acho Parece que eu tô vendo um filme de terror do nada, velho Happy Tree Friends, senhoras e senhores É isso Cara, amei Até agora, pra mim, essa foi a melhor Disparado Não só em questão de visual Mas de música também Que é muito insana, tá ligado Puta que pariu Só faltou a última Que no caso é o Real E vamos ver então A Real Bora lá Tô curioso Porque não tem nem imagem O que é isso? Não Não, 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 não Você tá de bait, né Filha da puta Você É seis setas E o bagulho parece que vai ser muito rápido Pela batida Vai se foder, mano Salsicha de novo Foda-se Eu posso massacrar Posso fazer o Steve Wonder aqui Não me pôr no meu teclado Não dá Não sei jogar com seis setas não, gente Seis setinhas não dá pra mim não Olha isso Isso é feito pra você massacrar Não é possível você fazer isso aqui sem massacrar, tá ligado? Na minha cabeça não é Talvez se você for um Sei lá, mano Aqueles malucos loucos Que faz aquelas porra Que bate a cabeça no teclado E termina a música com 100% Speedrunner pica pra caralho, tá ligado? Ou se você usar Botplay Usa um Toa Sister de foda-se Passou GG Nossa, essa batida tá boa, hein? Queria falar da Danão Mas esse drop tá nervoso, mano Trapzão pica, velho Puta que pariu Será que eu vou gostar? Será que essa música vai ser a minha favorita? Só porque tem seis setas nessa porra Tô adorando a batida disso aqui E o vocal tá muito legal também Tá casando perfeitamente Talvez um pouco excessivo as setas, tá ligado? Mas tipo, ainda assim tá casando bem, mano Eu tô gostando Especialmente a do Flip, ó Olha, tá muito babra Estive o Wonder, foda-se Ó, essa parte eu achei foda Caralho, mano É o desafio de expandavel, mano, de novo Você não viu esse mod? Vai ver É bom, é bom pra caralho Inclusive, eu não esqueci Que eu ainda tenho que tirar o mod Da salsicha, tá Eu só tô procrastinando mesmo Porque dá um trabalho desgraçado De zerar aquela porra Algum dia eu zero Algum dia Vai pra frente E... Parece que acabou, senhoras e senhores Parece que acabou o mod Tem alguma coisa no options aqui? Tem um dedo do meio na minha cara? Não Cara, eu gostei desse fundo Ó, bom bonito, velho Uma mancha de sangue assim Esplachada na porra, mano Da floresta Gente Pica Better inputs Cry about it Será que tem como clicar em alguma coisa? Pra liberar alguma coisa secreta? Não tinha aquela música dos caminhões? Mas não quero ir nela de novo Foda-se aquela música Eu acho que é isso, minha gente Eu acho que é isso Definitivamente foi um dos maiores mods aí Que eu joguei aqui nesse canal Pelo menos em uma parte só Mas eu acho que valeu a pena Jogar essa versão dos desenvolvedores Porque, cara Você vê o potencial absurdo Que tá nisso aqui, velho Me dá até pena Deles terem que retrabalhar tudo, tá ligado? Ou se eles mantiveram uma coisa ou outra Já vai ser lucro Especialmente Aquela música do Do maluco psicopata.ez, velho Essa aí foi braba pra caralho Bom, senhoras e senhores Definitivamente Esse aqui foi um mod em tanto Uma aventura longa Intensa Violenta .ez Do jeito que eu gosto, tá ligado? Essa versão dos desenvolvedores aqui Tá simplesmente sensacional, tá ligado? E isso quando eu achei que o flip Não podia ficar melhor, tá ligado? O maluco ficou mais surtado Do que sempre foi, tá ligado? O bagulho foi absurdo, mano E pelo que eu verifiquei aqui Parece que o que será retrabalhado Na versão final desse mod aqui Será mais a parte artística, no caso As animações Os desenhos e tudo mais Porque parece que as músicas Na sua grande parte Serão as mesmas O que já é um ótimo sinal, tá ligado? Se melhorar um vocal aqui e ali Umas setas aqui e ali Cara, isso tem potencial pra ficar perfeito E melhor ainda Do que essa versão que a gente jogou, tá ligado? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Muita gente me pediu essa parada aqui Assim que vazou E hoje vocês viram Como é de fato isso aqui Por completo E se vocês gostaram desse vídeo Por gentileza Comentem aí embaixo Que eu quero muito saber O que vocês acharam Dessas músicas do mod Enfim, de qualquer outra coisa E lembre-se que o like Ajuda muito na divulgação Não só do vídeo Como do canal também E se inscreva aqui Pra você não perder nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre animais fortes e surtados Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso assistir sexta-feira 13 Porque eu fiquei com vontade Quando eu jogava esse mod aqui, tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, é nóis Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.